Fala galera, eu sou o Deizo Meios e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. E se você não é membro, se torne membro, é só 1,99, você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai resgatar vários wallpapers lindos que eu faço com exclusividade para os aparelhos da Samsung, que você resgata na área de membros e ajuda bastante o canal. Lembrando que eu ainda adianto vários vídeos para membros, com dicas top, dicas exclusivas aqui, dicas tops para você usar aí no seu smartphone, tá bom? Então vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Galera, e este daqui é um dos aparelhos mais incríveis da Samsung, o Z Fold 4. Lembrando que os outros modelos também são bem parecidos, né? Z Fold 5, Z Fold 3, enfim. Mas eu quero mostrar para você que é um recurso incrível e isso daqui vai mudar a forma de você interagir com a literatura. Fala sério. Isso aqui é uma grande evolução da Samsung, tanto na parte de hardware quanto na parte de atualização. E deixa eu mostrar para vocês porque que isso aqui vai realmente impactar a forma como você lê os seus livros. Isso daqui é muito melhor do que tudo que você já viu para poder ler livros. Apesar disso aqui ser uma máquina para jogos, câmeras, enfim. É um baita de um produto, é um produto realmente incrível. Mas a parte de literatura com a atualização da Galaxy AI, esse aparelho realmente ganhou um brilho incrível, né? Ganhou recursos incríveis e eu vou mostrar agora para vocês. Bom, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui literatura, né? Eu tenho alguns aplicativos aqui que eu gosto de ler e graças ao recurso de Galaxy AI nós ganhamos alguns recursos aqui para tirar muito mais proveito da literatura. Aqui no Kindle da Amazon nós temos alguns recursos bem legais aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, é a parte de tradução. Olha só que legal. Esse livro aqui, por exemplo, é em inglês, né? E como que eu vou traduzir esse livro aqui mantendo o layout? O próprio Amazon tem um recurso de tradução que é lamentável, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Você basicamente traduz um texto, olha só. Você escolhe, você teria que escolher manualmente aqui para traduzir. Aí quando você coloca para traduzir, olha só, ele vai tentar detectar o idioma. Você consegue ver assim? Sim, impossível, né? Fala sério. Não dá para ver dessa maneira que eu acho bem bizarra. Mas olha só o que a Samsung fez. Você basicamente tem esse recurso aqui, olha só. Com um clique apenas, você traduz toda a página. Olha só, olha só, caras, como que fica legal. Dá para você ver tranquilamente. Percebam como que manteve o mesmo layout, saca? Olha só. Manteve praticamente o mesmo layout e você consegue ver. Vai passar para a próxima página, mesma coisa. Fazer um clique e você simplesmente traduz tudo. E lembrando que isso aqui está usando inteligência artificial. Então não é tradução tosca do Google. É tradução real, tá? É uma tradução ali bem próxima do humano. Mantendo certas coisas ali, certos aspectos ali da palavra para não interferir. Enfim. E eu vou mostrar para vocês um outro recurso legal também. Apesar que nós temos aqui também a parte de tradução de scan. Mas antes disso, antes da gente passar para o próximo passo. Deixa eu mostrar uma cena aqui para vocês que vão te impressionar bastante. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nessa parte aqui, olha. O personagem está falando que gosta de comer dois ovos escaldados com torradas e uma tigela de Frosted Flakes. O que é Frosted Flakes? Lembrando que isso aqui vale para tudo, tá? Você simplesmente dá um risquinho aqui, olha só, nessa palavra. Beleza. Ele vai mostrar para vocês, olha. Você pode simplesmente tocar apenas ali e ele vai mostrar para vocês o que é o Frosted Flakes. Que na verdade é o sucrilhos que a gente come aqui no Brasil. Legal, né? Só que, não só isso, tá galera? Vamos dar um exemplo que você veja alguma citação aqui de algum local. A mesma coisa, tá? Ah, fala aqui de uma planta. Esses dias eu estava vendo mesmo, falou de uma planta que eu não conhecia. Eu simplesmente circulei o termo e ele mostrou para mim o que era aquela planta. Na hora, instantâneo, como vocês viram. Não atrapalha a leitura. Isso te ajuda a entender direitinho, ter uma visualização daquilo que você está vendo. Outro exemplo aqui. O personagem fala de alguns filmes favoritos dele. E isso é que é legal. Olha só como que a tradução mantém o mesmo título original. O que se traduz, às vezes, esse filme não tem no Brasil. Você não conseguiria achar. Então, aqui ele está falando desse filme aqui. Eu vou circular aqui para vocês, olha só. E olha aqui, galera. Aí você sabe qual filme o personagem está falando. Tudo, praticamente. Tá? Você consegue visualizar o que você quiser. E aqui, olha só como que é legal, caras. Não atrapalha a sua leitura. Então, falou de uma planta, falou de uma paisagem, de um local, você circula. E na hora, você tem instantaneamente aquilo. Você não precisa sair daqui, entrar no navegador, pesquisar. Matou a leitura. Agora, se você daqui mesmo, circula e já mostra instantâneo. E depois você volta. Isso é que melhora muito a visibilidade da leitura. Cara, a Samsung está muito de parabéns por ter incrementado com esse recurso. Mas eu tenho algo aqui para te mostrar. Mas duas coisas só antes de eu terminar o vídeo. Você vai pirar com isso daqui. Eu tenho alguns livros em scan, tá? Que eu peguei daquela biblioteca. Arquive.org. Lá tem bastante livros. Se você não conhece, eu te recomendo, tá? Lá tem bastante livros americanos. Cara, tem livros do mundo inteiro, praticamente. E tem muita coisa lá que você não acha em lugar nenhum. Você pode alugar o livro lá e depois você devolve, enfim. E, caras, essa parte do livro aqui. Tá? Isso aqui é só um print do livro que eu tinha pegado lá, só para vocês verem. Como eles são livros escaneados mesmo, algumas palavras cortam. Porque são um livro hipócrita e é difícil de te fazer o scan. E aqui, olha só que interessante. Vocês estão vendo que as palavras estão cortadas, né? Isso daqui, cara, isso aqui, para quem gosta de literatura, olha isso, galera. Vocês estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Olha só. Ele pega palavras que estavam cortadas e, como usa inteligência artificial, ele refaz as palavras. Olha aqui. O nome dessa personagem é Dierdre. Olha só. Ele realmente, olha só o original. Beleza. Aqui ficou ok. Mas olha só uma palavra aqui. She said, por exemplo, aqui. Olha só. Ela foi... Percebe? Então, se você quer a tradução, por exemplo, ele simplesmente vai pegando palavras que estavam cortadas, um pouquinho cortadas, e vai preenchendo a vacuna com inteligência artificial, com base naquela frase. O que poderia ser essa palavra? Como é que ficaram geladas? Então, caras, isso aqui é animal, velho. Para quem gosta realmente de literatura, quer ver coisas clássicas em outros idiomas, por exemplo, pode usar isso daqui. E olhem só isso aqui. Preserva o layout. Olha você vendo no mesmo layout do livro, cara. Sem perder o layout. Isso aqui, para livros que têm desenhos, por exemplo, é fundamental e vem para a próxima dica aqui, tá? Olha só essa Graphic Novels, que é uma HQ, tá? Também raríssima essa HQ aqui. E eu só tenho ela em inglês, isso nunca foi lançado no Brasil. E para quadrinho, será que funciona? Olha só, também um clique, tá, galera? É sempre assim. E você pode dar o zoom, que não perde. Mantenha a posição onde o texto está. Olha só, tudo em inglês. E aqui, olha, vai traduzir, olha. Olha só, vamos traduzir aqui novamente. Olha só. Qual é o seu problema, hein? Era só um tipo de vagarto. Então, olha só, caras. Isso aqui é mágico, velho. A Samsung simplesmente quebrou o paradigma da literatura de uma forma incrível. Ou seja, eu consigo traduzir qualquer idioma, praticamente, do francês, do inglês, sei lá. De qualquer idioma aí, eu consigo traduzir aqui, do italiano, para o português. E fica, mantém o layout. E não fica ruim, caras. Você passa a página, você faz isso aqui, você até acostuma, olha. E se apareceu algum termo aqui que você não conhece na literatura, você circula e você já vai ter aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa para a gente ver aqui. Aqui fala de servos do pântano da América do Sul. Você pode circular aqui, beleza. E ele já vai mostrar para você o animal verdadeiro, para você ter uma noção. Isso aqui melhora muito a imersão da literatura. Caras, fala sério. A Samsung trouxe esse recurso incrível, que é o circular para pesquisar, tá? Esse recurso fantástico. E lembre-se que você pode circular para pesquisar tudo. E aqui só vai a cerejinha do boa agora, porque já mostrei para vocês aí a parte mais impressionante disso daqui, né, galera? E só para encerrar, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui que... Isso aqui é legal para caramba, é um vídeo do Loop Infinito, tá? Não vou reproduzir o vídeo. Mas só para mostrar para vocês isso aqui, olha. Eu vou circular para pesquisar esse tênis que está na mesa dele. Que tênisinho interessante, né? Aí você pesquisa aqui. O que será isso? Isso aqui você consegue perceber e aí você se depara que isso aqui, na verdade, é um computador, né, caras? É uma CPU de um computador. Olha só que interessante. Aí já vai para outro vídeo e você fala, uau, caras. Quer dizer, isso tem uma miniatura de um tênis que, na verdade, é uma CPU incrível de um computador com design realmente da cooler massa, né? Interessante, né? Então, caras, isso aqui serve para tudo. Quando você está vendo um vídeo no YouTube, vendo qualquer coisa, um filme no seu smartphone e você viu alguma coisa, algum detalhe no filme que você queira, você simplesmente vem aqui ou na parte de baixo onde você queira e você circula ali e ele simplesmente vai te mostrar o que é aquilo com resultados incríveis. Então, realmente, essa opção do circular para pesquisar é impressionante para você. E se você está pensando em pegar um smartphone da Samsung com Galaxy AI, isso daqui é um de muitos recursos. Só vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Você tem parte de telefone, de tradução em tempo real no telefone, na parte do teclado. Você tem um intérprete que você pode conversar com pessoas ali ao vivo, do lado da pessoa ou de um gringo, e aí vai traduzindo o que você está falando em tempo real, usando os dois microfones, o de baixo e o de cima, para ficar uma coisa interativa. Traduzir notas, traduzir gravação, pegar o seu texto ali, arrumar o seu texto, traduzir conversas em qualquer aplicativo, edição de fotos que tem vídeos à partes aí no canal, que é algo impressionante. Sério, isso aqui é impressionante. Então, é isso daí, galera. Basicamente, a Galaxy AI é algo impossível de não falar que é top, tá? E acabei de mostrar aqui para vocês, como eu, ler praticamente um livro por dia, sério, é algo impressionante essa parte da AI. Eu leio bastante, cara. Eu adoro aqueles thrillers, point horror americano. Sou viciado naquilo e eu uso vários apps aí, compro bastante esses livros. Veio muita coisa clássica também e, basicamente, você tem aí a melhor inteligência artificial para tradução de livro instantânea. Tudo aqui no seu smartphone, tá bom, galera? Então, eu queria trazer esse vídeo aí e compartilhar para vocês que a forma de literatura aqui no Z Fold, através da Galaxy AI, tanto nos outros aparelhos também, se tornou algo incrível. E isso, sim, faz o Z Fold valer cada centavo aí, atualmente, se tornando aí uma das melhores opções, né? Ao lado também dos tablets que estão recebendo a Galaxy AI, tá bom, galera? Então, deixe seu like, seu comentário e espero que vocês tenham gostado desse recurso e como utilizar esses recursos de uma maneira incrível. Bom, galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou seu like aí? Se não deixou e gostou do vídeo, deixe seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, olha aqui, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. E também, eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui para vocês, que vocês vão gostar bastante se vocês ainda não viram.